Procurou, limpou, trabalhou, Zezuzinho, triplou, primeiro apontou, atinou batido Gol, 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 gol Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Considerado o mais querido do Brasil E a torcida é mais de novecentos mil Quantas glórias, tantas vezes campeão Dessa torcida se campeão no Japão Para o Flamengo tem que tirar o chapéu E respeitar a sua sala de troféus Sempre consegue o que todo mundo tenta Pode tentar, mas só o meu melhor quer tentar Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário O seu mais forte é o famoso urubu E no Maraca ele é o rei do fator Muito respeitado por esse mundo inteiro Uma escola de craque, fábrica de artilheiro Pra quem não for Flamengo Eu agora vou dizer se for Flamengo Uma vez vai ser Flamengo até morrer Sempre consegue o que todo mundo tenta Pode tentar, mas só o meu melhor quer tentar Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário No mundial, conquistado no Japão Flamengo tinha uma grande seleção O bolero Raul, que entrou pra nossa história Leandro Marinho, Mose, também não sai da memória Andrade, Adilho, Nunes, Tita, Júnior e Rolico Disseram nosso caneco junto com o Garninho 5 Sempre consegue o que todo mundo tenta Pode tentar, mas só o meu melhor quer tentar Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Duvas caindo, picolô, botão foguense Corintiano, São Paulino e o Palmeirense Faça um apelo pra toda rapaziada Principalmente pra torcida organizada Venha para o estádio pra torcer com coração Esqueceram pouca briga, morte e tanta confusão Sempre consegue o que todo mundo tenta Pode tentar, mas só o meu melhor quer tentar Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário Tchau, tchau.